Alô maestro, aí mais uma, o título é Maria da Graça. Imagina maestro, eu quis fazer aqui um fado, mas eu não conheço bem o compasso de fado. Não procurei me entrosar em compasso de fado. E eu acho que acabou dando um shot, eu queria que se fosse um fado, né? Porque aqui é para uma portuguesa muito linda que eu conheci. Bom, também não vou ficar confessando aí, não vou para a cadeia. Mas, brincadeira. Então, vê o que você pode fazer por mim, é bom, mas acho que com o compasso não dá para fugir aqui. Então, acho que era bom botar assim um bandolim, um instrumento português, para dar mais impressão aquilo de português. Eu vou procurar aqui cantar pelo menos o refrão na língua portuguesa, né? E na brasileira, a outra parte. Tudo bem, então eu faço o sol maior, mas eu estou com a abraçadeira, note bem, viu? No terceiro traço do violão, do diafasão, né? Está no terceiro traço da abraçadeira e eu faço só uma... Não sei como o compasso está isso aí. Então, vamos lá. Introduçãozinha eu vou fazer assim, se você achar uma coisa muito melhor aí, claro. Só pode ser, né? Eu tentei compor um fado, acho que não consegui. Minha linda portuguesa, amei quando a conheci, tu chegava de Lisboa e ficou morando aqui. Alô, Maria da Graça, do meu verso não lhes faça, meu cantar é para ti. Maria da Graça, linda portuguesa, eu era tristeza ao te conhecer. Maria da Graça, já não sou mais triste, porque tu existe, Maria da Graça, meu bem querido. Lá, 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 lá Minha timidez passou, nos teus lábios me prendi Eu te amo com certeza, minha linda portuguesa Diga o mesmo, eu quero ouvir Maria da Graça, linda portuguesa Eu era tristeza, sem me conhecer Maria da Graça, já não sou mais triste Porque tu existe, Maria da Graça No bem carinho Maria esta canção, te amando eu escrevi Tua beleza supera, outro alguém que conheci Minha Maria da Graça, nos teus braços eu caí Teus beijos me deu calor, teu corpo me deu amor Não sei se vou responder Maria da Graça, linda portuguesa Eu era tristeza, sem me conhecer Maria da Graça, já não sou mais triste Porque tu existe, Maria da Graça Não sei se vou falar com certeza, minha linda portuguesa